Produtos ou serviços de baixa qualidade ou obsoletos podem quebrar sua empresa. Imagine que você comprou um celular novo, mas ele não funciona direito. A câmera é ruim, a bateria acaba rápido, e ele é lento. Você ficaria satisfeito? Provavelmente não, e, se for assim, você não compraria mais nada daquela marca. Esse é um exemplo claro de como produtos ou serviços de baixa qualidade podem destruir uma empresa. Produtos e serviços de baixa qualidade ou obsoletos são aqueles que não atendem às expectativas dos clientes ou que já estão ultrapassados em comparação com o que há de novo no mercado. Isso pode acontecer por vários motivos, falta de investimento em inovação, descuido na produção, ou simplesmente não acompanhar as mudanças e demandas do mercado. Como isso prejudica a empresa? 1. Perda de clientes. Quando os clientes compram algo que não funciona bem ou está desatualizado, eles não ficam satisfeitos. E cliente insatisfeito não volta. Além disso, eles podem espalhar sua insatisfação para outras pessoas, prejudicando ainda mais a imagem da empresa. 2. Má reputação. No mundo de hoje, onde as opiniões circulam rapidamente nas redes sociais e sites de avaliação, um produto ruim pode gerar muitas críticas negativas. Uma má reputação pode afastar potenciais novos clientes e investidores. 3. Queda nas vendas. Com a perda de clientes e uma reputação manchada, as vendas começam a cair. E, sem vendas, a empresa não consegue gerar lucro, pagar funcionários e fornecedores, o que pode levar à falência. 4. Aumento de custos. Produtos de baixa qualidade frequentemente retornam em forma de reclamações e devoluções, o que aumenta os custos com atendimento ao cliente e reposição de produtos. Exemplos reais. Nokia. A Nokia dominou o mercado de celulares por muitos anos. No entanto, ao não inovar e não acompanhar a evolução dos smartphones, seus produtos se tornaram obsoletos. Isso levou a uma perda enorme de mercado para concorrentes como Apple e Samsung. Blockbuster, a famosa locadora de vídeos não conseguiu se adaptar às novas tecnologias e ao surgimento de serviços de streaming, como a Netflix. Seus serviços se tornaram obsoletos e a empresa acabou fechando. Quando eu era criança, comprar filme fotográfico para máquina de fotografia nas lojas da Kodak era muito comum. Ficávamos ansiosos para ver o resultado das fotos. Qual foi a última vez que você comprou um filme fotográfico? E aqueles domingos com as sacolas cheias de fitas cassete? Muita gente hoje nem sabe o que é isso. Como resolver esse problema de produtos de baixa qualidade ou obsoletos? 1. Investir em qualidade. A empresa deve garantir que seus produtos e serviços atendam às expectativas dos clientes. Isso significa investir em bons materiais, processos de produção eficientes e testes de qualidade rigorosos. 2. Inovar sempre. Acompanhar as tendências do mercado e investir em inovação é essencial. Isso pode ser feito através de pesquisas de mercado, desenvolvimento de novos produtos e atualização dos já existentes. 3. Ouvir o cliente. O feedback dos clientes é uma mina de ouro. Ele mostra exatamente onde estão os problemas e o que pode ser melhorado. Portanto, escute seus clientes e use suas sugestões para melhorar. 4. Treinar a equipe. Funcionários bem treinados são fundamentais para garantir a qualidade. Invista em capacitação e treinamento contínuo para sua equipe. 5. Monitorar a concorrência. Esteja sempre atento ao que seus concorrentes estão fazendo. Isso ajuda a identificar novas tendências e evitar que seus produtos se tornem obsoletos. Produtos ou serviços de baixa qualidade ou obsoletos são um caminho certo para a falência. Porém, com investimentos em qualidade, inovação e um bom relacionamento com os clientes, é possível evitar esse destino e garantir o sucesso da empresa. Escolha inadequada de fornecedores, um passo rumo ao fracasso empresarial. Imagina que você abriu um restaurante. Tudo está indo bem até que, de repente, seus pratos começam a perder qualidade. O motivo? Seu fornecedor de alimentos não está entregando produtos frescos e de qualidade. Esse é um exemplo clássico de como a escolha inadequada de fornecedores pode levar uma empresa à falência. O que é a escolha inadequada de fornecedores? Escolher um fornecedor inadequado significa optar por parceiros que não conseguem atender as necessidades da sua empresa, seja pela qualidade dos produtos, pelos prazos de entrega ou até mesmo pela confiabilidade. Isso pode ocorrer por falta de pesquisa, pressa em fechar negócios ou simplesmente por falta de experiência. Como isso prejudica a empresa? Quando a escolha dos fornecedores não é feita com cuidado, as consequências podem ser devastadoras. 1. Qualidade dos produtos Se o fornecedor entrega produtos de baixa qualidade, seu produto final também será de baixa qualidade. No nosso exemplo do restaurante, os clientes perceberão a diferença nos pratos, e isso pode levar a avaliações negativas e perda de clientes. 2. Prazos de entrega Fornecedores que não cumprem prazos podem atrasar toda a cadeia de produção. Imagine uma loja de roupas que não consegue receber suas coleções a tempo. As vendas cairão, e a reputação da loja será prejudicada. 3. Custo elevado Fornecedores não confiáveis podem acabar cobrando mais caro por um serviço ruim. Sem contar que, ao precisar substituir produtos defeituosos ou atrasados, você gastará mais para resolver problemas. Como resolver esse problema? Para evitar a falência causada pela escolha inadequada de fornecedores, siga esses passos. 1. Pesquisa detalhada Antes de fechar negócio, pesquise bastante sobre os fornecedores. 2. Verifique a reputação, peça referências e avalie a capacidade de atender suas demandas. 2. Qualidade sobre preço Muitas vezes, o barato sai caro. Prefira fornecedores que ofereçam qualidade, mesmo que o custo seja um pouco maior. A satisfação do cliente final compensa o investimento. 3. Parcerias sólidas Construa um relacionamento sólido com seus fornecedores. Uma boa comunicação e parceria forte podem garantir que eles entendam e atendam suas necessidades de forma eficaz. 4. Auditoriais regulares Faça auditoriais periódicas para garantir que seus fornecedores estão mantendo o padrão de qualidade acordado. Isso ajuda a identificar e corrigir problemas antes que se tornem graves. Escolher fornecedores adequados é crucial para o sucesso de qualquer empresa. Investir tempo e recursos nessa escolha pode evitar dores de cabeça no futuro e garantir que sua empresa continue crescendo e conquistando clientes satisfeitos. Lembre-se, a base de um negócio de sucesso começa com boas parcerias. A importância vital do investimento em marketing para o sucesso empresarial Marketing é essencial para qualquer empresa que deseja crescer e se destacar no mercado. Quando falamos de falta de investimento em marketing, estamos nos referindo à negligência ou ao investimento insuficiente em estratégias que promovam a marca, produtos ou serviços. Isso pode significar não gastar dinheiro suficiente em publicidade, não desenvolver uma presença digital forte ou não se engajar com os clientes de maneira eficaz. A falta de investimento em marketing pode ter consequências devastadoras para uma empresa. Vamos imaginar uma padaria local que faz os melhores pães da cidade. Sem marketing, poucas pessoas além dos moradores próximos saberão disso. Com o tempo, a padaria pode começar a perder clientes para concorrentes que investem em publicidade, promoções e redes sociais para atrair mais pessoas. Eu mesmo já comprei em padarias de bairros distantes do meu por causa de propaganda, sendo que no meu bairro existem muitas padarias. Conseguem ver o poder do marketing? Outro exemplo é uma startup de tecnologia com um produto inovador. Sem uma estratégia de marketing eficaz, mesmo o produto mais revolucionário pode passar despercebido. Empresas maiores com orçamentos robustos para marketing vão capturar a atenção dos consumidores, deixando a startup para trás. Como resolver o problema de falta de investimento em marketing? Resolver este problema começa com a compreensão de que marketing não é um custo, mas um investimento. Aqui estão algumas estratégias práticas para corrigir a falta de investimento em marketing. 1. Estabeleça um orçamento de marketing. Alocar uma parte do seu orçamento para atividades de marketing é crucial. Uma regra geral é investir entre 5% a 10% da receita bruta em marketing. 2. Desenvolva uma estratégia de marketing. Crie um plano detalhado que inclua objetivos claros, público-alvo, mensagens-chave e os canais que serão utilizados, como redes sociais, e-mail marketing, seu, etc. 3. Utilize marketing digital. As plataformas digitais oferecem maneiras acessíveis e eficazes de alcançar grandes audiências. Investir em anúncios no Google, Facebook e Instagram pode gerar grande retorno com um custo relativamente baixo. 4. Engaje-se com os clientes. Interagir com os clientes nas redes sociais, responder a comentários e mensagens, e criar conteúdo relevante pode aumentar significativamente a visibilidade e a fidelidade à marca. 5. Mensure e ajuste. Utilize ferramentas analíticas para medir o desempenho das suas campanhas de marketing. Isso permite ajustar as estratégias em tempo real para obter melhores resultados. Investir em marketing é como plantar sementes que, com o tempo e cuidado, crescem e dão frutos. Sem essa atenção, as empresas correm o risco de se perder no mercado competitivo, independentemente da qualidade de seus produtos ou serviços. Portanto, dedique tempo e recursos ao marketing e veja sua empresa prosperar. Poucos clientes. A armadilha silenciosa da falência empresarial. Imagine que você tem uma loja incrível, com produtos de qualidade e um atendimento de primeira. Mas, no fim do mês, as vendas não batem as metas. O que está acontecendo? A resposta pode ser simples, poucos clientes. Ter poucos clientes significa que a sua empresa não está atraindo o número necessário de pessoas para manter as operações e gerar lucro. Isso pode acontecer por diversos motivos, como falta de divulgação, localização ruim ou até mesmo produtos que não atendem às necessidades do mercado. Quando uma empresa depende de poucos clientes, ela fica extremamente vulnerável. Se um ou dois clientes principais decidem ir embora ou reduzem suas compras, isso pode criar um grande buraco nas finanças da empresa. Por exemplo, imagine uma padaria que depende de um grande pedido semanal de um restaurante local. Se esse restaurante fechar ou mudar de fornecedor, a padaria pode enfrentar sérios problemas para cobrir suas despesas fixas, como aluguel e salários. Outro exemplo é uma empresa de tecnologia que depende de um contrato com uma grande corporação. Se essa corporação decide não renovar o contrato, a empresa de tecnologia pode ter dificuldades para encontrar novos clientes rapidamente, levando a cortes de pessoal e até a falência. Como resolver esse problema? 1. Diversificação da base de clientes. Amplie sua base de clientes investindo em marketing e publicidade. Utilize redes sociais, campanhas de e-mail e parcerias para alcançar novos públicos. 2. Qualidade e atendimento. Garanta que seus produtos ou serviços sejam de alta qualidade e que o atendimento ao cliente seja excepcional. Clientes satisfeitos tendem a recomendar sua empresa para outras pessoas. 3. Inovação. Mantenha-se atualizado com as tendências do mercado e adapte seus produtos ou serviços às novas demandas. Isso pode atrair novos clientes e manter os existentes interessados. 4. Promoções e ofertas. Crie promoções atraentes para incentivar novos clientes a experimentar seus produtos ou serviços. Ofereça descontos, brindes, programas de fidelidade ou até mesmo uma degustação gratuita. Faça isso bem feito e verá a mágica acontecendo. 5. Feedback e melhoria contínua. Ouça seus clientes e implemente melhorias baseadas no feedback deles. Isso não só ajuda a manter os clientes atuais, mas também pode atrair novos clientes que valorizam uma empresa que se preocupa com a satisfação do cliente. A fidelização é importante nesse processo. Ter poucos clientes é uma armadilha silenciosa que pode levar uma empresa à falência. Diversificar a base de clientes, investir em qualidade e atendimento, e inovar constantemente são estratégias essenciais para evitar essa armadilha. Não espere até que seja tarde demais para agir. Comece agora a construir uma base de clientes robusta e diversificada para garantir o sucesso duradouro da sua empresa. Falta de capital de giro, um inimigo silencioso das empresas. Você já ouviu falar em capital de giro? Talvez o termo pareça complicado, mas é um conceito simples e vital para a saúde de qualquer empresa. O capital de giro é o dinheiro que uma empresa precisa para manter suas operações diárias funcionando, como pagar fornecedores, salários e contas diversas. Sem ele, mesmo as empresas mais promissoras podem enfrentar sérios problemas e até falir. Por que a falta de capital de giro é tão perigosa? Imagine que você tem uma padaria. Todos os dias, você precisa comprar farinha, açúcar, pagar os funcionários e manter as luzes acesas. Agora, suponha que as vendas caíram por um período, mas suas despesas continuam. Se você não tiver uma reserva financeira para cobrir essas despesas, sua padaria pode se encontrar em uma situação complicada. Esse é o impacto da falta de capital de giro. Quando uma empresa não tem capital de giro suficiente, pode acabar atrasando pagamentos a fornecedores. Isso pode levar a problemas maiores, como a perda de credibilidade e confiança no mercado. Sem os ingredientes necessários, a padaria não consegue produzir pães, perdendo ainda mais clientes e receitas. É um ciclo vicioso que pode rapidamente levar à falência. Exemplos reais de empresas em apuros. Várias empresas famosas enfrentaram problemas devido à falta de capital de giro. Uma delas foi a Blockbuster, a gigante das locadoras de filmes. Em seus últimos anos, a empresa enfrentou dificuldades em pagar suas dívidas de curto prazo enquanto tentava se adaptar ao mercado digital, resultando em uma espiral de problemas financeiros. Como resolver o problema do capital de giro? A boa notícia é que existem várias maneiras de resolver a falta de capital de giro. Aqui estão algumas estratégias eficazes. 1. Planejamento financeiro. É fundamental fazer um planejamento financeiro detalhado. Saiba exatamente quanto dinheiro entra e sai da empresa e prepare-se para períodos de baixa receita. 2. Empréstimos e linhas de crédito. Buscar empréstimos ou linhas de crédito pode ser uma solução temporária para manter o capital de giro em dia. No entanto, é importante usar esses recursos com sabedoria e evitar se endividar excessivamente. 3. Gestão de estoques. Manter um controle rigoroso do estoque pode liberar capital de giro. Evite excesso de estoque que imobilize recursos financeiros. 4. Renegociação com fornecedores. Tente negociar prazos de pagamento mais longos com seus fornecedores. Isso pode dar um fôlego extra para equilibrar as finanças. 5. Faturamento antecipado. Outra estratégia é antecipar o recebimento de vendas. Isso pode ser feito oferecendo descontos para clientes que pagam à vista ou utilizando serviços de antecipação de recebíveis. 6. Tenha total controle do seu fluxo de caixa. Anote tudo o que você recebeu, como está gerenciando o dinheiro que entrou, todos os pagamentos efetuados, como está o estoque de mercadorias. Anote absolutamente tudo. Somente assim você conseguirá perceber detalhes importantes como o descasamento de prazos entre recebimentos e pagamentos. Neste caso, por exemplo, é importante que você esteja recebendo antes de realizar os pagamentos e, com isso, evitando juros e até repondo estoques com menores custos. Em resumo, o capital de giro é a força vital que mantém uma empresa funcionando dia após dia. Sem ele, até mesmo negócios promissores podem enfrentar dificuldades sérias. Com planejamento adequado e estratégias eficazes, é possível evitar esse inimigo silencioso e garantir a estabilidade financeira da sua empresa. Inadimplência de clientes, o fantasma que assombra as empresas. A inadimplência de clientes é um dos maiores pesadelos para qualquer empresa. Mas o que exatamente significa isso? Inadimplência é quando um cliente não paga por um produto ou serviço dentro do prazo acordado. Imagine que você vendeu algo, mas o dinheiro nunca chegou. Isso pode causar uma série de problemas que, se não forem tratados, podem até levar à falência. Quando um cliente não paga, a empresa sofre. Vamos ver como isso acontece com exemplos simples. 1. Fluxo de caixa comprometido. Pense no fluxo de caixa como o sangue que mantém uma empresa viva. Se você vende, mas não recebe, seu fluxo de caixa fica prejudicado. Por exemplo, se uma loja de roupas vendeu 50 mil reais em um mês, mas só recebeu 30 mil reais, os 20 mil reais faltantes podem impedir a compra de novos estoques ou o pagamento de funcionários. 2. Custos operacionais em risco. As contas continuam chegando, aluguel, salários, fornecedores. Se os clientes não pagam, a empresa pode não ter dinheiro suficiente para cobrir esses custos. Imagine uma padaria que não consegue pagar pela farinha porque alguns clientes grandes não pagaram suas contas. Sem farinha, não há pão, e sem pão, não há vendas. 3. Impacto na credibilidade. A inadimplência também pode afetar a reputação da empresa. Se uma empresa constantemente lida com inadimplentes, pode ter dificuldades para conseguir crédito no mercado, já que os bancos e fornecedores percebem um risco maior. Uma fábrica que precisa de empréstimos para comprar máquinas novas pode ter seu pedido negado se tiver muitos clientes inadimplentes. Como resolver o problema da inadimplência? Felizmente, existem maneiras de lidar com a inadimplência de clientes. Aqui estão algumas estratégias eficazes. 1. Política de crédito rigorosa. Antes de conceder crédito, avalie a capacidade do cliente de pagar. Realize consultas de crédito e estabeleça limites claros. Isso ajuda a evitar problemas antes que eles comecem. 2. Faturas e cobranças eficientes. Envie faturas imediatamente após a venda e lembretes regulares sobre os pagamentos. Use sistemas automatizados para garantir que ninguém esqueça de pagar. O convênio de débito automático em conta corrente é uma excelente estratégia porque, além de reduzir inadimplências, traz mais comodidade para os clientes. Pense nisso. 3. Ofereça descontos para pagamentos antecipados. Incentive seus clientes a pagar antes do prazo oferecendo descontos. Por exemplo, um desconto de 5% para pagamentos feitos dentro de 10 dias pode ser um grande motivador. 4. Negocie prazos e planos de pagamento. Se um cliente está com dificuldades, negocie novos prazos ou um plano de pagamento. Isso mostra flexibilidade e aumenta as chances de receber o que é devido. 5. Ação legal como último recurso. Se todas as tentativas falharem, pode ser necessário recorrer a ações legais. Isso deve ser a última opção, pois pode ser caro e demorado, mas às vezes é necessário para recuperar grandes valores. 6. Lidar com a inadimplência de clientes pode ser desafiador, mas com uma abordagem proativa e estratégias eficazes, é possível minimizar os impactos e proteger a saúde financeira da sua empresa. A chave é estar sempre vigilante e agir rapidamente é o primeiro sinal de problemas. É aquele ditado, quem chega primeiro, bebe água limpa. Baixas margens de lucro, o vilão silencioso das empresas. Imagine você vendendo um produto ou serviço com muito esforço, mas no final das contas, quase não sobrando dinheiro para reinvestir ou crescer. Isso é o que chamamos de, baixas margens de lucro, um problema que pode silenciosamente levar uma empresa à falência. O que são baixas margens de lucro? As margens de lucro representam a diferença entre o que você ganha vendendo algo e o que você gasta para produzir ou adquirir esse algo. Quando essa diferença é pequena, dizemos que a empresa tem baixas margens de lucro. Em termos simples, é como se você vendesse limonada por 5 reais, mas gastasse 4 reais e 50 centavos para fazer cada copo. O lucro é apenas de 50 centavos por copo, uma margem muito pequena. Como isso prejudica a empresa? Baixas margens de lucro podem ser devastadoras para uma empresa de várias maneiras. 1. Pouca reserva financeira. Com pouco dinheiro sobrando de cada venda, fica difícil acumular capital para investir em melhorias, marketing ou expansão. Imagine uma loja que vende roupas baratas, mas ganha pouco com cada peça. Se precisar reformar a loja ou comprar mais estoque, talvez não tenha recursos suficientes. 2. Risco elevado em períodos difíceis. Se a economia vai mal ou surgem imprevistos, empresas com margens baixas podem rapidamente se ver em apuros financeiros. Por exemplo, um restaurante que ganha muito pouco com cada prato vendido pode não sobreviver a uma crise econômica ou ao aumento no preço dos ingredientes. 3. Dificuldade em aumentar preços. Empresas com margens baixas muitas vezes têm dificuldade em aumentar preços sem perder clientes. Uma padaria que ganha pouco com cada pão pode ver os clientes irem para a concorrência se tentar subir o preço. Como resolver o problema? 1. Reduzir custos. Analisar todos os custos e ver onde é possível cortar sem perder qualidade. Negociar melhores preços com fornecedores, otimizar processos e reduzir desperdícios são algumas estratégias. 2. Aumentar preços. Embora seja um desafio, aumentar os preços pode ser uma solução, desde que seja feito de forma gradual e com justificativa clara para os clientes. 3. Oferecer valor agregado, como um melhor atendimento ou um produto de maior qualidade, pode ajudar a justificar o aumento. Já pensou em colocar seus produtos em uma embalagem personalizada? Daquelas que o cliente compra para dar de presente. Pois é, muitas vezes o cliente compra por causa da embalagem. 3. Diversificar produtos ou serviços. Oferecer novos produtos ou serviços com margens de lucro maiores pode ajudar a melhorar a média geral. Um exemplo seria uma empresa de eletrônicos que, além de vender aparelhos, também oferece serviços de instalação e manutenção, que tem margens maiores. 4. Investir em marketing. Aumentar o volume de vendas pode ajudar a compensar margens baixas. Investir em marketing para atrair mais clientes e aumentar as vendas pode fazer uma grande diferença. 5. Melhorar eficiência. Automatizar processos, usar tecnologia para reduzir trabalho manual e melhorar a eficiência operacional pode ajudar a reduzir custos e, consequentemente, aumentar as margens de lucro. Enfim, baixas margens de lucro são um problema sério que pode impedir o crescimento e a sobrevivência de uma empresa. Identificar esse vilão silencioso e tomar medidas para aumentá-las é crucial para o sucesso e a sustentabilidade do negócio. Com estratégias bem planejadas, é possível transformar pequenas margens em lucros robustos, garantindo um futuro próspero para a empresa. Funcionários desmotivados. O risco invisível para empresas. Imagine uma empresa onde todos os funcionários chegam ao trabalho sem vontade, apenas cumprindo suas tarefas de forma mecânica, sem qualquer paixão ou interesse. Isso é o que acontece quando os funcionários estão desmotivados. Mas por que isso é um problema tão sério? Funcionários desmotivados afetam diretamente a produtividade. Quando alguém não está interessado no que faz, a qualidade do trabalho diminui, prazos não são cumpridos e o atendimento ao cliente se torna ruim. Por exemplo, um vendedor desmotivado pode não se esforçar para fechar vendas ou para atender bem os clientes, resultando em perda de negócios e má reputação. Além disso, a desmotivação pode levar a um alto índice de rotatividade. Funcionários insatisfeitos tendem a procurar novas oportunidades, forçando a empresa a gastar tempo e recursos na contratação e treinamento de novos empregados. Este ciclo constante de entrada e saída de pessoal gera instabilidade e impede o desenvolvimento de uma equipe coesa e experiente. O melhor vendedor de sua empresa pede demissão e você achou normal. Ele foi para a concorrente vender ainda mais lá e você achou normal. Pense em uma fábrica onde os operários estão desmotivados. Eles começam a cometer erros na linha de produção, o que resulta em produtos defeituosos. Esses produtos chegam aos clientes, que ficam insatisfeitos e reclamam nas redes sociais. A reputação da empresa começa a cair, e as vendas despencam. Ou imagine um restaurante onde os garçons estão desmotivados. Eles atendem os clientes de maneira rude, demoram para servir os pratos e cometem erros nos pedidos. Os clientes não voltam e ainda falam mal do lugar para amigos e familiares. Aos poucos, o restaurante perde sua clientela e é forçado a fechar as portas. Quais soluções para a desmotivação? Resolver o problema da desmotivação não é impossível. Aqui estão algumas estratégias que podem renovar o ânimo da equipe. 1. Comunicação aberta. Mantenha uma comunicação transparente com os funcionários. Deixe-o saber o que está acontecendo na empresa e ouça suas sugestões e preocupações. Não ignore os problemas e dificuldades apresentadas pelo funcionário. Talvez ele esteja te mostrando um erro fatal e que esteja colocando o seu negócio em risco, mas você não percebeu por falta de conhecimentos técnicos. 2. Reconhecimento e recompensas. Reconheça o bom trabalho e recompense os funcionários. Isso pode ser feito através de bônus, elogios públicos ou pequenas recompensas. Um simples, parabéns, hoje você arrebentou nas vendas, pode manter o funcionário motivado para novas vendas. Entretanto, não reconhecer o esforço do funcionário pode custar caro. Pense nisso. 3. Ambiente de trabalho saudável. Crie um ambiente de trabalho positivo e acolhedor. Invista em ergonomia, iluminação adequada e áreas de descanso confortáveis. Pode parecer besteira, mas uma simples falta de iluminação adequada pode comprometer o resultado de uma equipe. 4. Desenvolvimento profissional. Ofereça oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Treinamentos, workshops e planos de carreira mostram aos funcionários que a empresa se importa com seu futuro. Além disso, dê ao funcionário motivos que vão além do dinheiro. Todos querem reconhecimento e motivações pessoais para continuarem fazendo algo. 5. Feedback constante, dê feedback regular e construtivo. Isso ajuda os funcionários a entenderem onde estão indo bem e onde podem melhorar. Apontar o erro sem mostrar qual é a solução é o mesmo que pedir para errar de outra forma. Seja claro em mostrar onde foi o erro e como corrigir isso. Manter os funcionários motivados é essencial para o sucesso de qualquer empresa. A desmotivação pode causar uma série de problemas, desde a queda na produtividade até a perda de clientes. No entanto, com as estratégias certas, é possível criar um ambiente onde todos se sintam valorizados e engajados, garantido assim um futuro promissor para a empresa. Fraude interna, o inimigo silencioso que pode levar sua empresa à falência. Você já ouviu falar sobre fraude interna? É um problema grave e muitas vezes invisível que pode causar enormes prejuízos a uma empresa. Fraude interna acontece quando alguém dentro da empresa, seja um funcionário, um gerente ou até mesmo um executivo, usa sua posição para enganar a empresa e desviar dinheiro ou recursos. Imagine um caixa que desvia um pouco de dinheiro todos os dias sem ninguém perceber, ou um chefe que finge que fez um pagamento quando, na verdade, o dinheiro vai para seu bolso. Imagine um funcionário que negocia a aquisição de mercadorias com fornecedores por preços mais altos e recebe uma gorjeta por fora. Esses são exemplos clássicos de fraude interna. A fraude interna pode ser devastadora. Veja como ela pode afetar sua empresa com alguns exemplos. 1. Perda financeira. Se um funcionário desvia dinheiro, isso pode parecer um problema pequeno no início, mas, ao longo do tempo, pode somar uma grande quantia. Por exemplo, se um caixa desvia R$ 100 por semana, em um ano isso pode se transformar em R$ 5.200. 2. Danos à reputação. A fraude pode sair dos bastidores e se tornar pública. Se os clientes ou parceiros descobrirem, a confiança na sua empresa pode desaparecer. Imagine um caso em que um funcionário falsifica documentos financeiros para obter vantagens ilícitas, e isso se torna um escândalo na mídia. 3. Queda de moral. Quando os funcionários percebem que alguém está se aproveitando da empresa, isso pode criar um clima de desconfiança e desmotivação, afetando o moral da equipe e a produtividade. 4. Custos legais. Fraudes internas podem levar a processos judiciais e a gastos com advogados. Além disso, você pode ter que pagar multas e compensar os danos causados. Lembre-se de quem é o risco do negócio. Agora que você sabe o que é a fraude interna e como ela pode afetar sua empresa, aqui estão algumas medidas que você pode tomar para se proteger. 1. Crie políticas claras. Estabeleça regras e diretrizes claras sobre condutas e responsabilidades. Documente essas políticas e comunique-as a todos os funcionários. 2. Implemente controles internos. Faça com que diferentes pessoas sejam responsáveis por diferentes tarefas, como quem autoriza pagamentos e quem os executa. Esse sistema de checazem ajuda a evitar que uma única pessoa possa cometer fraude sem ser pega. Lembre-se de que fornecedores podem tentar subornar seu funcionário para superfaturar. A divisão de tarefas pode impedir esse tipo de fraude. Ter apenas um funcionário fazendo tudo sozinho pode parecer barato somente à primeira vista. Mas, na verdade, o risco é enorme. 3. Faça auditoriais regulares. Realize auditoriais financeiras e operacionais com frequência. Isso ajuda a detectar qualquer irregularidade antes que se torne um problema maior. 4. Fomente um ambiente de integridade. Incentive uma cultura de honestidade e transparência. Se os funcionários perceberem que você valoriza a ética, é mais provável que se comportem de forma correta. 5. Ofereça treinamentos. Eduque seus funcionários sobre o que é fraude e como denunciá-la. Muitas vezes, as pessoas não sabem que estão presenciando uma fraude ou não têm coragem de falar sobre isso. A fraude interna pode ser um problema oculto, mas suas consequências podem ser enormes. Ao implementar medidas preventivas e manter um ambiente de trabalho ético e transparente, você pode proteger sua empresa de um desastre financeiro e manter o sucesso a longo prazo. A fraude interna é um problema sério, mas você pode combatê-la com ações estratégicas e eficazes. Com uma abordagem proativa, você pode proteger sua empresa e garantir que ela continue crescendo de maneira saudável e sustentável. A prevenção começa com a conscientização. Esteja atento, crie um ambiente ético e tome medidas para proteger seu negócio. É assim que você evita que o inimigo silencioso da fraude interna coloque sua empresa em risco. Conflitos entre sócios, como evitar que isso leve sua empresa à falência? Imagine uma empresa como um barco navegando em um mar de oportunidades e desafios. Quando todos a bordo trabalham juntos e estão alinhados, o barco avança e conquista novas terras. Mas, se os tripulantes começam a brigar entre si, o barco pode virar e afundar. É exatamente assim que os conflitos entre sócios podem prejudicar uma empresa e, eventualmente, levá-la à falência. Conflitos entre sócios ocorrem quando os parceiros de uma empresa não conseguem concordar sobre decisões importantes. Pode ser sobre a direção estratégica do negócio, a divisão dos lucros ou até mesmo a maneira de lidar com um cliente difícil. Por exemplo, imagine que Maria e João têm uma loja de roupas. Maria quer investir em novas linhas de produtos, enquanto João acha que devem focar apenas nas peças que já vendem bem. Se esse desacordo não for resolvido, a loja pode começar a enfrentar problemas financeiros e desorganização. Como os conflitos prejudicam a empresa? 1. Decisões atrasadas. Quando sócios estão em desacordo, as decisões importantes ficam paralisadas. Por exemplo, uma decisão de investir em marketing pode ser adiada, e, com isso, a empresa perde oportunidades de crescer. 2. Ambiente de trabalho ruim. Conflitos criam um ambiente tenso. Se Maria e João brigam na frente dos funcionários, a moral da equipe pode cair, levando a uma menor produtividade e até mesmo a perda de talentos. 3. Perda de foco. A briga entre sócios desvia a atenção dos verdadeiros problemas da empresa. Em vez de focar em estratégias de crescimento, o tempo é gasto resolvendo desentendimentos. Como resolver conflitos entre sócios? 1. Comunicação clara. A base para resolver conflitos é a comunicação. Sócios devem conversar abertamente sobre suas opiniões e preocupações. Por exemplo, Maria e João podem agendar reuniões regulares para discutir suas ideias e encontrar um meio termo. 2. Estabeleça regras de ouro. Definir regras claras sobre como tomar decisões e resolver conflitos pode ajudar. Isso pode incluir um acordo sobre quem tem a palavra final em certas situações ou a criação de um comitê para tomar decisões importantes. 3. Procure um mediador. Se o conflito estiver difícil de resolver, um mediador neutro pode ajudar. Um consultor ou um mentor pode ouvir os dois lados e ajudar a encontrar uma solução que funcione para todos. Um especialista pode apresentar soluções inovadoras, eficientes e que atenda às necessidades do negócio. 4. Documente acordos. Colocar acordos por escrito ajuda a evitar mal-entendidos futuros. Se Maria e João decidirem juntos investir em uma nova linha de produtos, um documento formalizando essa decisão pode prevenir futuras discordâncias. Vocês viram que conflitos entre sócios podem ser um grande obstáculo para o sucesso de uma empresa. Se não forem tratados de maneira eficaz, podem levar a decisões ruins, um ambiente de trabalho tóxico e, em última instância, a falência. Mas, com uma comunicação aberta, regras claras e, se necessário, a ajuda de um mediador, é possível superar essas dificuldades e manter o barco navegando para um futuro promissor. Lembre-se, uma empresa saudável começa com sócios que sabem lidar com suas diferenças e trabalhar juntos para o sucesso comum. Com essas estratégias, você pode garantir que seu barco continue a flutuar, mesmo nas águas mais turbulentas. A localização inadequada. O que é e como isso pode levar sua empresa à falência? A localização é um dos fatores mais importantes para o sucesso de uma empresa. Imagine a situação, você abre uma loja em um lugar onde quase ninguém passa, ou decide montar um restaurante em uma rua sem movimento. Parece um pesadelo, não é? E é exatamente isso que a localização inadequada pode ser para os negócios. Localização inadequada é quando o local escolhido para sua empresa não ajuda, e muitas vezes até prejudica, o seu sucesso. Pode ser que o espaço esteja em uma área pouco acessível, com pouco fluxo de clientes ou até mesmo em um lugar onde não há demanda para o que você oferece. Como a localização inadequada pode prejudicar sua empresa? 1. Pouco movimento de clientes. Se a sua loja está escondida em uma rua sem movimento, você pode ter um fluxo baixo de clientes. Por exemplo, se um novo café é aberto em um bairro residencial sem muitas pessoas passando, ele pode ter dificuldade em atrair clientes, mesmo que o café seja excelente. 2. Falta de visibilidade. Se o seu negócio está em um local difícil de encontrar ou não é visível, as pessoas podem nem saber que você existe. Imagine um restaurante gourmet em um beco sem saída, mesmo que a comida seja maravilhosa, a falta de visibilidade pode limitar muito o seu sucesso. 3. Acesso difícil. Se os clientes têm dificuldade para chegar até você, isso pode afastá-los. Por exemplo, uma loja em um local sem estacionamento ou com tráfego intenso pode desmotivar os clientes a visitarem sua empresa. Pense em duas farmácias concorrentes em uma rua movimentada. Elas terão um fluxo de clientes excelente e poderão fazer muitas vendas. Agora imagine que apenas uma delas possui um grande estacionamento para os clientes. Como a rua é muito movimentada, os clientes não podem estacionar e a fiscalização constante pelos agentes públicos. Em qual farmácia você vai comprar? Como resolver o problema da localização? 1. Pesquise antes de decidir. Faça uma pesquisa de mercado para entender onde está seu público-alvo e quais áreas têm mais movimento e demanda para o seu produto ou serviço. 2. Considere o fluxo de pessoas. Escolha um local com um bom fluxo de pessoas ou que seja facilmente acessível. Por exemplo, um restaurante em uma avenida movimentada ou uma loja em um centro comercial é mais provável de atrair clientes. 3. Verifique a concorrência. Olhe para a concorrência e veja se a área tem muitos concorrentes diretos ou se é uma área deserta. Às vezes, estar perto de concorrentes pode ser bom se eles atraírem um grande número de clientes para a mesma área. Já pensou nessa estratégia? Seus concorrentes vão te ajudar, porque os clientes irão naquele lugar sabendo que encontrarão o que precisam. 4. Visibilidade e acessibilidade. Certifique-se de que seu local é fácil de encontrar e acessível. Se necessário, invista em sinalização clara e ofereça opções de estacionamento para os clientes. A localização pode ser o fator que faz sua empresa decolar ou afundar. Por isso, investir tempo e recursos na escolha do local certo é essencial. Não subestime o impacto que a localização pode ter no seu sucesso. Faça uma pesquisa cuidadosa, escolha um local estratégico e prepare-se para ver sua empresa crescer. Se você seguir essas dicas e investir na localização certa, você estará no caminho certo para evitar a falência e alcançar o sucesso que tanto deseja para seu negócio. Canais de vendas ineficientes. O que são e como evitar que sua empresa quebre? Você já tentou comprar algo e ficou tão frustrado com o atendimento ou com a demora na entrega que acabou desistindo? Imagine o mesmo acontecendo com os clientes da sua empresa. Canais de vendas ineficientes podem ser o motivo pelo qual uma empresa quebra. O que são canais de vendas ineficientes? Canais de vendas são os meios pelos quais sua empresa vende produtos ou serviços aos clientes. Isso inclui lojas físicas, sites, aplicativos, e até mesmo o atendimento por telefone ou redes sociais. Quando esses canais não funcionam bem, eles são chamados de ineficientes. Por exemplo, um site lento que não carrega os produtos corretamente ou um atendente que não sabe resolver problemas dos clientes são sinais de canais ineficientes. Como canais ineficientes prejudicam sua empresa? 1. Clientes frustrados. Se o atendimento é lento ou os produtos não chegam a tempo, os clientes ficam insatisfeitos. Por exemplo, imagine que você comprou um presente para um amigo e estava previsto para chegar dois dias antes da data desejada, porém só chegou depois da data do aniversário. Você, com certeza, ficaria frustrado. 2. Perda de vendas. Canais ineficientes podem levar a menos vendas. Se os clientes não conseguem encontrar o que procuram ou ficam irritados com o atendimento, eles podem ir para a concorrência. Por exemplo, se um cliente tenta comprar um produto pelo site, mas encontra erros e decide ir para a loja de um concorrente, você perdeu uma venda. 3. Dano à reputação. A má experiência de um cliente pode ser compartilhada nas redes sociais e afetar a imagem da sua empresa. Um comentário negativo pode se espalhar rapidamente e afastar futuros clientes. Como resolver problemas de canais de vendas ineficientes? 1. Aprimore o atendimento ao cliente, em vista em treinamento para a sua equipe. Eles devem ser bem informados e capazes de resolver problemas com eficiência. Além disso, ofereça canais de comunicação fáceis e rápidos, como chat online ou suporte por redes sociais. 2. Melhore a experiência de compra online. Verifique se seu site é rápido, fácil de navegar e seguro. Garanta que os produtos estejam bem descritos e que o processo de compra seja simples e claro. 3. Otimização da distribuição. Tenha um bom sistema de logística para garantir que os produtos cheguem aos clientes no prazo prometido. Escolha parceiros confiáveis e planeje a logística para evitar atrasos. 4. Solicite feedback dos clientes. Pergunte aos seus clientes como foi a experiência de compra. Use esse feedback para identificar problemas e melhorar seus canais de vendas. 5. Tecnologia adequada. Invista em ferramentas de CRM, Customer Relationship Management, para gerenciar e analisar interações com clientes. Isso ajuda a melhorar a comunicação e resolver problemas mais rapidamente. 6. Conheça seus próprios produtos. Já experimentou comprar em seu próprio site? Isso pode ser uma excelente estratégia para que você descubra algo que irá melhorar a experiência do cliente. Um ótimo exemplo é a Amazon. A empresa investe constantemente em melhorias para seus canais de vendas. Seu site é fácil de usar, a entrega é rápida e o atendimento ao cliente é eficiente. Por isso, a Amazon é conhecida por oferecer uma excelente experiência de compra, e isso ajuda a manter e atrair clientes. Canais de vendas ineficientes podem ser um grande obstáculo para o sucesso de uma empresa. Se você perceber que seus canais não estão funcionando bem, é hora de agir. Melhore o atendimento ao cliente, otimize seu site e sua logística, peça feedback e use a tecnologia a seu favor. Com essas estratégias, você pode transformar seus canais de vendas e evitar que sua empresa vá à falência. Então, da próxima vez que você pensar em melhorar seu negócio, comece pelos seus canais de vendas. Eles são a ponte entre você e seus clientes, e uma ponte forte pode levar sua empresa a um futuro brilhante. Como a falta de seguro pode levar seu negócio à falência? Imagine que você está indo muito bem com o seu negócio. As vendas estão crescendo, os clientes estão felizes e você está animado com o futuro. Mas, de repente, um incêndio ou um alagamento acontece, e tudo que você construiu pode ir por água abaixo, literalmente. Isso pode parecer um pesadelo, mas é uma realidade para muitas empresas que não têm um seguro adequado. Vamos entender como a falta de seguro pode ser um grande problema e como você pode evitar que isso aconteça com você. Ter um seguro para o seu negócio é como ter um escudo protetor. Ele cobre os custos de danos, perdas e responsabilidades que podem ocorrer por imprevistos, como incêndios, alagamentos, roubo ou até mesmo ações legais. Sem um seguro, você pode ser forçado a pagar todas essas despesas do seu próprio bolso, o que pode ser devastador. Vamos ver alguns exemplos para ilustrar isso. 1. Incêndio Imagine que um incêndio destrói seu escritório ou loja. Se você não tem um seguro, você terá que arcar com os custos de reparo, substituição de equipamentos e perda de inventário. Isso pode custar milhares, se não milhões, e pode ser o suficiente para acabar com o seu negócio. 2. Alagamento Um alagamento pode danificar suas instalações, destruir documentos importantes e interromper suas operações. Sem seguro, todas essas perdas serão suas responsabilidades e podem levar seu negócio à falência. 3. Roubo Se alguém roubar seus produtos ou equipamentos e você não tem um seguro, você terá que comprar novos itens e talvez até parar de operar temporariamente, o que pode resultar em grandes prejuízos. 4. Processos legais Se um cliente se machucar na sua loja ou se você enfrentar um problema legal, um seguro pode cobrir as despesas com advogados e possíveis indenizações. Como resolver o problema da falta de seguro? Agora que você entende os riscos, é hora de agir para proteger seu negócio. Aqui estão algumas dicas para você começar. 1. Avalie suas necessidades, analise quais tipos de riscos seu negócio enfrenta e quais coberturas são necessárias. Converse com um corretor de seguros para entender melhor as opções. 2. Escolha um seguro adequado Existem diversos tipos de seguros, como seguro contra incêndio, seguro contra roubos e seguro de responsabilidade civil. Escolha aquele que se adequa melhor ao seu tipo de negócio. 3. Revise regularmente A situação do seu negócio pode mudar com o tempo, então é importante revisar seu seguro periodicamente para garantir que ele continue atendendo suas necessidades. 4. Investigue a seguradora Escolha uma seguradora confiável e com boa reputação. Verifique avaliações e converse com outros empresários sobre suas experiências. Pense nisso. A falta de seguro pode ser uma armadilha silenciosa para o seu negócio. Um incêndio, um alagamento ou até mesmo um roubo pode ser o suficiente para acabar com tudo o que você construiu. Mas, com a proteção certa, você pode enfrentar esses desafios sem destruir seu sonho. Proteja seu negócio com um bom seguro e garanta que ele tenha um futuro seguro e próspero. Não espere até ser tarde demais. Kips claros O segredo para evitar a falência da sua empresa Você já ouviu falar em Kips? Kips, ou indicadores-chave de desempenho, são como o mapa que guia uma empresa pelo caminho do sucesso. Mas, quando esses indicadores não são claros, o que acontece? Kips são métricas usadas para medir o desempenho de uma empresa em relação aos seus objetivos. Kips claros Imagine que você está jogando um jogo de tabuleiro. Os Kips seriam como as regras e os pontos de vitória que mostram se você está jogando bem ou não. Eles ajudam a avaliar se a empresa está no caminho certo e se está alcançando suas metas. Sem Kips claros, é como tentar jogar um jogo sem conhecer as regras. Aqui estão alguns exemplos de como isso pode afetar uma empresa. 1. Decisões erradas Sem Kips claros, você pode acabar tomando decisões baseadas em suposições em vez de dados reais. Por exemplo, se você não sabe qual produto está vendendo mais, pode gastar dinheiro demais na promoção de um produto que não está vendendo bem. 2. Metas confusas Kips ajudam a definir metas claras. Sem eles, os funcionários podem se sentir perdidos, sem saber exatamente o que precisam alcançar. Por exemplo, se a meta é aumentar as vendas, mas não está claro quanto aumentar, a equipe pode acabar desmotivada e desorientada. 3. Desempenho desigual Kips claros ajudam a medir o desempenho de cada departamento e pessoa na empresa. Sem eles, é difícil saber quem está indo bem e quem precisa de ajuda. Imagine uma equipe de vendas sem um KPI de metas, você pode ter vendedores que não sabem se estão indo bem ou mal. Felizmente, estabelecer Kips claros não é um bicho de sete cabeças. Aqui estão algumas dicas simples para você criar Kips que realmente funcionam. 1. Defina objetivos específicos Seus Kips devem estar ligados a metas específicas da empresa. Por exemplo, se o objetivo é aumentar as vendas, o KPI pode ser aumentar as vendas em 15% nos próximos seis meses. 2. Seja claro e mensurável Kips precisam ser objetivos e fáceis de medir. Ao invés de melhorar a qualidade do atendimento, use reduzir o tempo de resposta ao cliente para menos de 24 horas. 3. Estabeleça prazos Defina um prazo para alcançar cada KPI. Isso ajuda a manter o foco e a acompanhar o progresso. Por exemplo, aumentar o número de leads qualificados em 20% até o final do trimestre. 4. Comunique e monitore Compartilhe os Kips com sua equipe e monitore regularmente os resultados. Reuniões semanais para revisar os Kips ajudam a manter todos na mesma página e a ajustar a rota se necessário. 5. Ajuste quando necessário Se um KPI não está funcionando, não tenha medo de ajustá-lo. Kips devem evoluir com o tempo para refletir mudanças nas metas da empresa. Kips claros são como faróis que iluminam o caminho da sua empresa para o sucesso. Eles ajudam a tomar decisões baseadas em dados, definem metas claras e garantem que todos estejam alinhados com os objetivos da empresa. Ao definir Kips específicos, mensuráveis e com prazos, você evita a desorientação e o erro, ajudando a sua empresa a crescer e prosperar. Não deixe sua empresa navegar às cegas. Coloque Kips claros em prática e veja a diferença que eles podem fazer para alcançar seus objetivos. A armadilha da dependência de um único produto, como evitar a falência da sua empresa. Você já ouviu falar da expressão, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Esse é um conselho valioso para empresas, especialmente quando falamos da dependência de um único produto. Dependência de um único produto acontece quando uma empresa depende exclusivamente de um único item ou serviço para gerar sua receita. Imagine uma loja que só vende um tipo de sapato ou uma empresa que só oferece um tipo de software. Se as vendas desse produto caírem ou o mercado mudar, a empresa pode enfrentar sérios problemas financeiros. Como isso pode prejudicar a sua empresa? Vamos usar alguns exemplos para ilustrar os riscos. 1. A queda de vendas. Suponha que você tem uma loja que só vende um tipo de celular. Se um novo modelo mais avançado entra no mercado e o seu celular fica desatualizado, você pode perder clientes e, consequentemente, vendas. A empresa que só tem esse produto pode sofrer com uma queda significativa na receita. 2. Mudanças no mercado. Um ótimo exemplo é a Kodak. A Kodak era a líder mundial em filmes fotográficos. Quando a fotografia digital se tornou popular, a Kodak não conseguiu se adaptar e acabou falindo porque não diversificou seus produtos. 3. Problemas de fornecimento. Imagine uma empresa que só vende um tipo de componente eletrônico. Se o fornecedor desse componente enfrenta problemas, a empresa fica sem produto para vender, o que pode levar à perda de clientes e receita. Como resolver esse problema? Felizmente, existem estratégias para evitar a dependência de um único produto e garantir a saúde financeira da sua empresa. Veja como você pode diversificar e se proteger. 1. Diversifique seu portfólio de produtos. Invista no desenvolvimento de novos produtos ou serviços. Se você tem uma loja de sapatos, considere vender também acessórios, como bolsas ou roupas. Se você oferece um software, pense em criar versões novas ou funcionalidades adicionais. 2. Pesquise o mercado. Fique atento às tendências e mudanças do mercado. Se você perceber uma nova demanda ou uma oportunidade, esteja pronto para adaptá-la ao seu negócio. 3. Construa relacionamentos com diversos fornecedores. Não dependa de um único fornecedor. Ter várias opções ajuda a manter o estoque e a evitar problemas de fornecimento. 4. Teste novos mercados. Explore novos segmentos ou regiões. Se você já está bem estabelecido em um mercado, pense em expandir para outras áreas ou nichos. 5. Escute seus clientes. Entenda o que seus clientes desejam e esteja disposto a inovar com base no feedback deles. A dependência de um único produto pode parecer um caminho seguro no início, mas é uma armadilha que pode levar uma empresa à falência. Para evitar esse risco, diversifique seus produtos, esteja atento às mudanças do mercado e construa uma base sólida com múltiplos fornecedores e clientes. Adotar essas práticas não só protege sua empresa contra crises inesperadas, mas também abre portas para novas oportunidades e crescimento sustentável. Lembre-se, o sucesso vem de uma base sólida e diversificada. Se você está começando agora ou já tem uma empresa, pense sempre em como evitar a dependência de um único produto. Com uma estratégia bem elaborada, você pode garantir um futuro promissor para o seu negócio. O perigo do desperdício de recursos. Como evitar que sua empresa vá à falência? Imagine que você está em um barco furado no meio do oceano. Você tem uma enorme quantidade de água e comida a bordo, mas, por descuido, você está jogando tudo fora. O que acontece com você e com o seu barco? Sem dúvida, você vai afundar. Esse é um exemplo simples, mas poderoso, do que acontece quando uma empresa desperdiça recursos. Desperdício de recursos é quando uma empresa usa mais do que precisa ou gasta de forma ineficiente. Isso pode acontecer com dinheiro, tempo, materiais ou até mesmo com o talento dos funcionários. Isso mesmo, recurso não é só dinheiro. É como se você estivesse jogando suas oportunidades pela janela sem perceber o que está perdendo. Vamos ver alguns exemplos para entender melhor o impacto do desperdício. 1. Exemplo de dinheiro. Imagine que uma empresa gasta muito dinheiro com publicidade, mas os anúncios não trazem novos clientes. Esse dinheiro está sendo jogado fora, e isso pode levar a problemas financeiros graves. 2. Exemplo de tempo. Se os funcionários ficam gastando horas com tarefas desnecessárias ou mal planejadas, a produtividade cai. Isso significa que o trabalho não está sendo feito de maneira eficiente, e a empresa perde tempo e dinheiro. 3. Exemplo de materiais. Suponha que uma fábrica produza mais peças do que precisa. Essas peças extras acabam se tornando desperdício e aumentando os custos, porque você está pagando por mais matéria-prima e mais armazenamento sem necessidade. 4. Exemplo de talento. Se você tem funcionários com habilidades incríveis, mas não usa essas habilidades de forma eficaz, você está desperdiçando o potencial deles. Isso pode levar a uma baixa moral e até a saída de talentos valiosos. Quero um exemplo? Imagine um funcionário especialista em programação de aplicativos, mas atualmente está trabalhando na parte da limpeza dos móveis da sua empresa. Você precisa de alguém para trabalhar na interface do aplicativo de sua loja, mas não se preocupa em reter talentos. Seu funcionário consegue um cargo de programador na empresa concorrente e faz melhorias por lá. Depois de um tempo, você percebe que seus clientes diminuíram e que estão mais satisfeitos na empresa concorrente. Viu como o desperdício de talentos pode trazer prejuízos para seu negócio? Agora que sabemos o quão sério é o desperdício de recursos, como podemos evitar esse problema e manter nossa empresa saudável? Aqui estão algumas dicas simples e eficazes. 1. Faça um planejamento detalhado. Antes de tomar decisões, planeje bem. Verifique os custos, os benefícios e os possíveis riscos de cada ação. Isso ajuda a evitar gastos desnecessários. 2. Monitore os gastos. Mantenha um controle rigoroso sobre onde seu dinheiro está sendo gasto. Verifique regularmente as finanças da empresa para identificar e cortar despesas desnecessárias. 3. Otimize os processos. Revise os processos internos da empresa para encontrar maneiras de torná-los mais eficientes. Isso pode incluir a adoção de novas tecnologias ou a reorganização do fluxo de trabalho. 4. Treine e valorize sua equipe. Invista no treinamento dos funcionários e valorize suas habilidades. Funcionários bem treinados são mais produtivos e menos propensos a cometer erros que geram desperdício. 5. Reutilize e recicle. Sempre que possível, procure formas de reutilizar materiais e reciclar resíduos. Isso não só reduz o desperdício, mas também pode economizar dinheiro. 6. Escute o feedback. Ouça seus clientes e funcionários. O feedback pode revelar problemas ocultos e oportunidades de melhoria que você talvez não perceba sozinho. Desperdício de recursos pode ser um inimigo silencioso e perigoso para qualquer empresa. Se você deixar de lado a eficiência e o planejamento, pode acabar afundando sua própria embarcação. Mas, com estratégias de monitoramento, planejamento e otimização, você pode evitar o desperdício e garantir que sua empresa navegue com sucesso pelos desafios do mercado. A chave é ser sempre vigilante e proativo para proteger e usar seus recursos da melhor maneira possível. Com essas práticas, você estará no caminho certo para manter sua empresa forte e saudável. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo sobre os fatos que podem levar sua empresa à falência? Se você achou o conteúdo útil e informativo, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo. Coração azul. Comente também sobre o que você achou, ou se tem alguma dica ou experiência para compartilhar. E se você conhece alguém que pode se beneficiar dessas dicas, compartilhe o vídeo com eles. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever e ficar por dentro de mais conteúdos interessantes. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!